Olá, meu nome é Marcos, sou engenheiro e modelador digital. Desde o começo dos meus estudos de modelagem digital, estava à procura de uma impressora que atendesse às minhas necessidades. Fiz muitas pesquisas e as impressoras da SET estavam com o melhor custo-benefício. Optei pela melhor impressora da SET disponível, a S3. Então pude materializar todas as minhas criações. É sensacional ver seu trabalho modelado na tela do computador tomar dimensões físicas em suas mãos. E acabei me especializando em réplicas de cinema e animações. Hoje, vários fãs de franquias mais famosas e de lojas especializadas me procuram para criar objetos que não estão disponíveis no mercado. Tudo que você está vendo aqui foi feito na impressora, como por exemplo, esse cubo. Para quem conhece o filme Transformers, sabe que essa é a réplica do Oz Park. E recentemente tive o privilégio de mostrar esse trabalho ao diretor dos filmes Transformers, Michael Bay. E ao ver o cubo, ele disse, Look Ted, eu troco a fome ao trabalho. Um reconhecimento sem precedentes. E é por isso que eu recomendo a SET. Além das impressoras de grande qualidade, o pós-venda e o suporte técnico são os grandes diferenciais. Sempre prestativos e pronto para resolver qualquer problema o mais rápido possível. e pronto para resolver qualquer problema o mais rápido possível. E pronto para resolver qualquer problema. E pronto para resolver qualquer problema. E pronto para resolver qualquer problema. E pronto para resolver.